Música Quando nós vamos precisar de um EVA verde e aí vocês pegam o molde em círculo Passam para o EVA e depois com uma tira do mesmo EVA vocês passem em volta desse círculo que nós fizemos Música Música Depois que colocou toda a tira em volta do círculo com a cola quente nós vamos começar a fazer o cabelinho Pegue uma tira preta e comece a cortar com a tesoura aleatoriamente o tamanho do cabelinho E cole em volta do cilindro que nós fizemos com o EVA verde Música 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 Em seguida faça olhinhos e cole no centro desse cilindro E aí com uma caneta de ponta bem fina a gente vai fazendo o resto do rostinho Boquinha, machucado, nariz, sobrancelha e assim por diante Música 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 Música